Você foi demitido nessa crise e agora está preocupadíssimo e não sabe o que fazer? Então se liga nesse vídeo que eu vou falar pra você a real que ninguém falou pra você até agora, tá? Mas antes, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal pra receber todo o nosso conteúdo e deixar o teu like aqui, porque ao deixar o joinha, deixar o like, a sua curtida no vídeo, o YouTube esparrama esse vídeo, mostra esse vídeo pra mais pessoas porque ele entende que é relevante, tá? Apesar de que se você também não quiser deixar, não tem problema nenhum, talvez esse vídeo não seja pra você. Mas eu tenho certeza absoluta, se você der atenção no que eu vou te falar agora, a sua vida irá mudar por completo, tá? Vamos lá pro vídeo. Tem muita gente preocupada com o que está acontecendo agora no Brasil e no mundo, né? E muita gente perdendo seus empregos e a grande maioria das pessoas ficando desesperadas e não sabendo o que fazer. Mas eu quero fazer esse vídeo pra dizer pra você que demissão é livramento. Se você perdeu seu emprego durante essa crise, você recebeu um livramento. Você pode até não acreditar em mim, mas se você prestar atenção e ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender o porquê que você recebeu um livramento, tá? Todos nós fomos criados para sermos empreendedores, tá? Todos nós fomos criados para ser donos do nosso destino financeiro, né? Termos a nossa liberdade financeira, aprendermos a negociar, produzir algo, antigamente pra trocar com alguém por outro produto, né? Quando não existia o dinheiro, mas a verdade é que todos nós fomos doutrinados ao passar dos anos, principalmente após a Revolução Industrial. E da Revolução Industrial pra cá, a coisa ficou ainda pior. Hoje nós somos ensinados a estudar pra cuidar dos negócios dos outros. Já pensou? Difícil, né? A gente entender e aceitar isso, né? A grande verdade é que por mais que você estude, por mais que você tenha um canudo, por mais que você se forme uma universidade, por mais que você se forme um médico, um advogado, muitas vezes você vai trabalhar para enriquecer os outros. Muitas vezes você vai trabalhar para realizar o sonho dos outros, tá? Mas a grande verdade é que você pode se libertar disso. Mas por que você não se liberta? Porque a nossa mente, ela está preparada, ela foi condicionada, e por que não dizer criada até mesmo pra nos proteger, né? E é muito melhor você ter uma situação ali onde você tem um salário garantido do que você empreender correndo riscos de ganhar mais, mas também correndo riscos de prejuízo. Então a sua mente te mantém no lugar onde você está. E você fica preso a isso daqui, ó. Isso daqui é o maior presídio que eu conheço. Pessoas estão presas, pessoas morrem presas a isso daqui, tá? A CLT te traz uma falsa sensação de segurança. A CLT te traz aí a sensação de você ter alguns direitos, quando, na verdade, você está condenado a ganhar X pelo resto da sua vida, principalmente se você passou em concurso público. Foi demitido nessa quarentena? Dê graças a Deus. Dê graças a Deus pelo livramento que ele te deu. Só não cometa um erro. Não vá procurar emprego. Pegue o teu acerto, pegue a indenização das verbas recisórias que você recebeu, e monte o seu próprio negócio. Estude, busque informação aqui no YouTube, e vá montar o seu próprio negócio. Você sabe por que as empresas faturam bilhões, trilhões, todos os anos? Porque você ainda não abriu a sua. Porque existe muita gente como você, trabalhando para enriquecer os outros, quando, na verdade, você deveria trabalhar para enriquecer você mesmo. Enquanto você trabalha duro, você realiza o sonho dos outros. E você poderia trabalhar duro para realizar os seus sonhos. Mas o patrão não é um avadão. O patrão não é o cara ruim. O patrão é aquele cara que acordou e saiu dessa prisão chamada CLT. Ele teve uma visão. Mas, Adriano, se todo mundo pensar como você, não vai ter ninguém para trabalhar. Aí, mesmo sendo empreendedor, eu vou ter que trabalhar sozinho. Acredite em mim. Isso não é para todo mundo. Ninguém vai acordar desse sonho. Sonho não. Vamos chamar de pesadelo. Nem todo mundo vai acordar. Tem pessoas que nasceram realmente para trabalhar para os outros e nunca vão aceitar trabalhar por conta. Mas, se essa mensagem está tocando o teu coração, se esse vídeo está mexendo com você, talvez seja a hora de você agradecer a Deus por ter sido demitido e montar o teu próprio negócio. Não existe outra forma de você ser livre financeiramente. Não existe outra forma de você ganhar dinheiro. Não existe outra forma de você ter uma liberdade de tempo e liberdade geográfica se não for sendo empreendedor. Porque, trabalhando para alguém, você vai ter sempre horas a cumprir. Você vai ter que trabalhar de segunda a sábado. Você vai ter que respeitar hierarquias e, muitas vezes, trabalhar fora de horário e, para ganhar, talvez, R$100 ou R$200 a mais no final do mês. Você foi demitido? Foi um livramento. Acredite em mim. Mas, se você agora decidir procurar emprego novamente, é como se você tivesse deixado a prisão, cumprido a sua pena e saísse imediatamente para cometer um novo crime para voltar para a prisão. Perdeu o seu emprego? Agradeça a Deus. É livramento. Se você foi demitido e ainda recebeu todas as suas verbas recisórias, é melhor ainda. Porque, além do livramento, ele está te dando as ferramentas para você começar o seu próprio negócio. Lembre-se que você foi criado para empreender. Você foi criado para ser dono do seu destino. Mas, enquanto você estiver preocupado em realizar o sonho dos outros, em cuidar dos destinos dos outros, você não vai conseguir cuidar dos seus. Ah, mas eu vou estudar. Eu não vou me formar para cuidar do negócio dos outros. Eu não vou me formar para administrar empresas dos outros. Eu vou me formar para passar em um concurso público e aí ter estabilidade e ficar tranquilo. Na verdade, você vai estudar para um concurso público, você vai passar porque você é inteligente, mas você estará condenado a ganhar aquele salário pelo resto da sua vida. Você vai ter um bom carro financiado, você vai ter uma boa casa financiada, você vai ter até uma aposentadoria garantida, legal, mas é só isso. Você jamais terá liberdade financeira. Conforto é diferente de liberdade financeira. Liberdade financeira você só vai ter empreendendo. Então, se você foi demitido, demita isso aqui. Não serve para nada. Absolutamente nada. É uma cadeia que te aprisiona. É uma algema que está te prendendo há tantos anos e você nem percebeu. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você de alguma forma, não se esqueça de compartilhar com um amigo que talvez precise ouvir isso aqui, tá bom? E me siga lá no Instagram, arroba adriano.reisoficial. Lá a gente tem um contato mais próximo. Beleza? Eu sou Adriano Reis. Até o próximo vídeo.